Eu era tenente do Corpo de Bombeiros. Algo dentro de mim que eu nem sabia explicar o que era, chamava para esse lado da vida empreendedora, que é muito diferente da vida de funcionário público, pela questão do ganho financeiro, pela questão de poder impactar mais pessoas, pela questão da liberdade. Em 2017, foi através de uma palestra do Flávio Augusto, na época eu estava seguindo o Flávio, não conhecia nada sobre marketing digital, nem sobre você ainda. E aí o Flávio disse, esse cara aqui é o cara. Eu disse, opa, se o Flávio falou, vamos seguir. E aí caí nos conteúdos. Aquela história, alguma coisa dentro de mim chamou, dizia, meu, é por aqui que eu tenho que ir, eu não sei direito o que é. Eu era funcionário público na época, então eu estava totalmente fora até do avatar, mas alguma coisa me chamou ali no mundo do empreendedorismo, no marketing digital mais ainda. Talvez a questão da liberdade também, de poder contribuir mais, de poder ter a liberdade de viajar, ter a liberdade geográfica. E aí eu comecei a seguir, deu uns dois, três meses, abriu a próxima turma da fórmula, eu entrei na fórmula. E aí assisti a fórmula uma vez, comecei a lançar, fiz o primeiro lançamento e fiz zero vendas. Foi no nicho de saúde também, só que foi com outro expert, não é com a minha sócia atual. Sinceramente, eu fiquei meio para baixo, mas eu estava com essa mentalidade, não, estou aprendendo, vamos lá. E aí eu fiz o outro lançamento, o segundo também deu zero vendas. E aí eu fiquei, nossa, tem que ir, vamos ver o que está acontecendo, vamos rever. Aí eu troquei de expert. Eu conheci ela em um evento, em São Paulo, um evento sobre marketing, produtorismo também. E lá no evento a gente se conheceu, ela disse, ah, tem interesse em entrar no digital, ajudar mais pessoas, não ficar só no consultório. Eu disse, eu estou fazendo lançamentos. Eu estou fazendo lançamentos, eu sou o cara que lança. Ela disse, ah, que legal, não contei que tinha feito zero vendas ainda. E aí a gente começou a parceria. Começaram a acontecer vendas, o dinheiro começou a entrar, a coisa começou a acontecer, ainda em muito menor escala, pequenas coisas, turmas de sete alunas, dez alunas. E aí... Qual que era o ticket? Era 397 reais. E aí eu caí no canto da sereia. Apareceram para mim anúncios de outras pessoas do marketing digital, não só prometendo outras coisas mais fáceis, não é que eles prometiam mais resultado que você, eles prometiam coisas mais fáceis do que você. não, lançamento dá muito trabalho, lançamento não funciona mais. Isso lá em 2018 já. A galera já, não, lançamento já não funciona mais, já saturou o mercado, e aí começou a vir essas conversas, e aí olha só como a galera usa, né? Foi uma época que você começou a fazer eventos ao vivo, o lançamento ao vivo em eventos. E aí a galera disse, o lançamento não funciona mais, porque o próprio Érico, ele já tem que fazer evento ao vivo para conseguir vender, porque só o online já não funciona mais. E aí eu disse, nossa, sabe que faz sentido? E eu nem fiquei rico ainda com lançamentos, fiz só sete, dez vendas aqui, e aí eu comecei a seguir outras metodologias. e não funcionou, não funcionou muito bem. Algumas vendas até aconteciam, mas a margem era muito baixa, praticamente só se pagava, tinha alguns que davam prejuízo. E a coisa não ia para frente, aumentava o número de vendas um pouco, mas não aumentava a margem, não dava muito retorno. Às vezes mal pagava o tráfego, teve técnicas que davam até prejuízo, o número de vendas não pagava no investimento em tráfego. E foi indo assim durante mais ou menos um ano. Aí, quando foi o final de 2020, final de 2020, surgiu você de novo em uma postagem. E aí eu lembrei, nossa, o Érico existe, olha só. Aí eu pensei, vamos ver como é que ele está, já que a galera disse que lançamento não funcionava mais e tal. E aí, quando eu entrei no perfil de novo, fui ver, você estava muito maior do que a época que eu comecei. Mas perfil muito maior, muito mais depoimento, mais estrutura, alunos falando de resultado. Eu vi alunos que entraram comigo na turma da fórmula e tinham virado faixa preta já. você entrevistando eles. E aí eu disse, é, contra fatos não há argumentos, parece que por aqui o negócio está melhor. E aí eu voltei a seguir muito fortemente, decidi, não vou mais seguir outras metodologias, se tratando de marketing digital. É lançamentos, vou ficar por aqui. E aí mergulhei, voltei a estudar a fórmula, voltei a fazer os lançamentos de acordo com a fórmula. Era fim do ano, teve Mundo FL, fui para o Mundo FL, o virtual estava tendo, pandemia. Entrei no Insider, eu estava mais comprado por causa dos depoimentos, por causa das entrevistas antes do evento. Como eu disse, vi pessoas virando faixa preta, fazendo seis em sete. E quando eu vi pessoas da minha turma, lá da fórmula, que vamos dizer assim, eu abandonei a turma, e aí depois eu volto e reencontro essas pessoas sendo entrevistadas por você, já virando faixa preta e coisa de se entre. Eu perdi muito tempo aqui. Então, acho que isso aí já me ganhou ali, e aí o evento só confirmou mesmo a decisão. Todos falaram do Insider como ponto em comum, ou para destravar coisas que eles estavam travados, ou para acelerar a chegada na faixa preta. E aí, quando juntou com a oferta, quando eu fui entender o que era o Insider, eu disse que faz muito sentido, porque eu já estudava muito, mas parece que tinha coisas que eu não entendia. E da mesma forma que você falou também, acho que eu tenho muitas limitações. Eu sempre fui um cara bom na escola, e por isso meus amigos acham que eu sou inteligente. Mas eu sempre tirei notas boas porque eu estudava muito. já deu uma grande diferença no primeiro lançamento do ano. Eu entrei no Insider em dezembro de 2020, e aí a gente fez o primeiro lançamento do ano em janeiro de 2021. E aí a gente foi para a análise de lançamento, que nada mais era do que alinhar a fórmula de lançamento, que estava desalinhado, mas aquela história. Eu sozinho não estava conseguindo estudar e perceber e ver. por uma deficiência minha mesmo, por uma falta de entendimento meu mesmo. Porque tem outras pessoas que conseguem entender muito mais fácil, mas eu não estava conseguindo. E depois disso, o nosso lançamento já dobrou, tanto de tamanho quanto de ROI. Que massa! Quanto é que esse lançamento fez? É muito longe para lembrar, mas mais ou menos. Eu acho que ele fez em torno de 140, 150 mil, mais ou menos. 6 em 7? Sim. O primeiro 6 em 7 e oficial na Hotmart, que deu o numerozinho lá no Dashboard. Eu não tenho faculdade. se for olhar a rigor da lei, o curso que eu fiz no Corpo de Bombeiros, ele conta como ensino superior. Ele seria um bacharel em segurança pública. Se for olhar lá na letrinha formal da lei, mas é uma... tipo, ele só serve para você trabalhar no bombeiro. Eu não consigo usar esse ensino superior em outro local. Então, aos olhos comuns da população, eu não tenho faculdade. Ah, você fez faculdade do quê? Você é formado em quê? Direito? Engenheiro? Não. Meio que... Não. Fórmula de lançamento. Fórmula de lançamento. Eu devia fazer uma faculdade disso, inclusive. Olha aí. Você sabe quanto você faturou em 2021? Mais ou menos? Sim. Mais ou menos, a gente faturou 1 milhão e 300. A gente faturou 1 milhão e 300 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 milhão e 300